E aí galera do canal Beleza, hoje estou trazendo um videozinho fora das gameplays, certo pessoal? É um vlogzinho assim, falando mais sobre o Dragon Ball Super. Pra quem não acompanha, é a nova saga, nova não, já faz ano que tem o Dragon Ball Super acompanhando, se não me engano já está no episódio 82, tem o mangá também, mas o mangá está bem atrasado e a história é um pouquinho diferente. Então já vou avisando, se você não assistiu ainda, contém spoilers, então assista por seu contém risco. Pra quem já assiste, vamos trocar uma ideia. Primeira coisa, são 7 inconsistências que eu vou trazer pra vocês de Dragon Ball Super referente ao resto da série, incluindo Dragon Ball GT. Que a princípio nunca existiu, ou é um tempo paralelo, uma coisa assim, fora daquele tempo. Que a princípio o Dragon Ball Super ocorre em seguida da saga Majin Buu. Acabou Majin Buu, dá um tempinho e já começa aquela lá. Pois bem, a primeira coisa é a mensuração de forças, vamos supor assim, por exemplo. Na saga Dragon Ball Z, a gente tinha noção mais ou menos dos poderes, pelo rastreador, tem a frase clássica do vídeo. É de mais de 8 mil! Daí a gente chega, as forças especiais de Niel tem 50 mil de poder, o Niel tem quase 100, o Frieza tem 1 milhão. Só que daí a gente começa a chegar na fase dos androides, e começa a ele... desculpa o nariz. A gente começa a elevar muito esse poder. O Super Saiyajin já é porcaria pros androides 17 e 18. Daí o Goku e o Vegeta treino, fica mais forte que ele, daí aparece o Cell, que precisa sair pro Saiyajin 2. Na saga Majin Buu, já temos o Super Saiyajin 3, sendo que o Vegeta não alcança, só o Goku e o Gotenks. Mesmo assim o Super Saiyajin 3, não é suficiente pra derrotar o Majin Buu. Daí agora no Dragon Ball Super, a gente tem o Beus e o Whis, que são os seres divinos, que o Super Saiyajin 3 é porcaria, ele tem que invocar um deus. Daí tem que fazer a união dos poderes, e já não tem mais uma mensuração de poder. Certo, pessoal? A gente não consegue mais... Ah, o Super Saiyajin é até o nível. Não, não, não. É tudo agora, é o Super Saiyajin Deus Vermelho e o Blue, que é a aura divina azul. Segunda inconsistência que eu vou trazer pra vocês, é troca de cabelo. A transformação hoje em dia é só trocar a cor do cabelo e a cor da aura. Não tem mais a que avaliação. Em Dragon Ball GT ainda inovou que trouxe o Super Saiyajin 4 no formato macaco. Gás peludo, rabão, cabelão. Então, fixou naquilo ali. Ali também já não tinha uma mensuração muito boa de poder, porque o Goku criança passava direto pro nível 4 e já ficava porradão. Daí agora a gente só troca do cabelo amarelo, o amarelo com o raiozinho, o amarelo com o raiozinho grande, o vermelho e o azul. Sabe-se, é isso que temos o Black, tem os presas de rosê, cabelo rosa. Terceira, a história das super esferas do dragão, que é o que eu gira, é a bola da vez, literalmente, do anime. Por quê? A gente começou o Dragon Ball com as esferas normal, que o Kamisama fez, que chegamos lá, rezavam o desejo e beleza. Chegamos na saga Freeza, a gente conheceu o Poronga, se não me engano, que é o dragão do Dragon Ball Z da saga Freeza lá em Namakuzei. Ele realizava três desejos, tinha uns braços, sim, porradão, mas era o patriarca, né? Os Namakuzeidinhos criaram. Agora a gente tem o Dragon Ball Super, que é de uma entidade divina, não sei o que, que só tem, dos 12 universos, só tem dois que são um espelho do outro, que é o 6 e o 7. Então foi meio mal contada essa história. De repente, se a gente tivesse sete universos, cada um com suas esferas, a gente teria mais coerência, mas... Bom, enfim. Quarta inconsistência, Kaioken. Uma das minhas técnicas favoritas que o Goku tem, por quê? Porque aumenta o poder, força e velocidade, mas desgasta o corpo. Tipo, abrir os portões do Hakkino e do Naruto. Mas o Kaioken é antigo, vamos achar que é plágio um do outro. Só que o Kaioken, assim, na batalha, quem conseguiu ver a batalha do Goku e do Vegeta e a batalha do Goku quando o Frieza, viu que o Kaioken desgasta muito o Goku e cansa, ele se machuca muito por usar. No Dragon Ball Super, não. Além de virar Super Saiyan Blue, ainda toca o Kaioken por cima e é como se não fosse nada. Ele antes tinha... Ah, Kaioken, daqui ligeiro, vai dar nada. Vai ficar o Kaioken, trova dois episódios e depois vai lutar. Tá velho? O Kaioken perdeu o sentido, assim, na essência dele de agredir o usuário. Quinto... Quinta inconsistência, quinto problema, assim, ó. Na verdade, é mais uma observação. As gerações de filhos se tornam cada vez mais fortes dos Saiyajins. Por quê? Talvez tenha a ver com o momento que eles foram gerados. Momento. Vamos fazer uma linha do tempo, assim. Temos o Goku e o Vegeta? Tá. Cada um vai para a sua família. Primeiro temos o Gohan. O Gohan nasceu com poder elevado e coisa, né? O grande guerreiro. Tá. Um momento, em um outro segundo momento, o Goku só era forte. Teve o Gohan, ficou forte. Depois, num outro momento, a gente tem o Goten e o Tranks, onde o Goku e o Vegeta já são Super Saiyajins poderosos. E eles nascem com muita facilidade de se tornar Super Saiyajin. Então, de repente, o nível do pai envolve no nível que o filho vai ter. E agora, na família do Gohan, nasceu a Pan. A Pan já nasceu bebê voando. Já tem poder. Então, assim, ó. O Gohan teve aquela fase mística dele, né? Contra o Majin Buu, que ficou poderosão. A Pan já nasceu muito forte. E agora a gente tá em eminência de nascer a Bra. Do Dragon Ball GT, que agora tá no Super também. Que o Vegeta já é Super Saiyajin Blue. Então, levando em consideração essa linha cronológica aqui de aumento de poder, a Bra tem tudo pra ser a Saiyajin mais poderosa do Amin. Porque o Vegeta, a princípio, deve ser o último estágio de um Saiyajin e a aura divina. Então, ela já vai nascer a partir desse ponto. Sexto ponto que eu vou trazer pra vocês envolve a Bra e a Pan também, que eu acabei de falar. No Dragon Ball GT, a Pan já é uma adolescente, uma mulher. E a Pan é uma guriazinha. Pois no Dragon Ball Super, a Pan nasceu primeiro. A Pan já é bebezinha, já tá fazendo suas artes. E a Bra vai acabar de nascer. Então, assim, ó, tem uma incoerência, assim. Se acabar crescendo a Bra mais rápido que a outra, vai ficar meio estranho. Não vai fechar já que o Dragon Ball GT. E por fim, uma curiosidade, talvez muitos nem tenham notado. Nem o próprio autor, nem o Akira Toriyama notou, pra vocês terem noção. Vocês se lembram da Lunch? Aquela que espirrava, trocava cabelo, trocava uma personalidade, que namorou o Tenjinhan. Ela nunca mais apareceu a partir da saga Cell. Bom, início da saga Frieza também. Ela nunca mais apareceu. E o Akira Toriyama deu uma entrevista, dizendo que não botou ela mais na série. Simplesmente porque esqueceu que tinha essa personagem. De tanta... O Long aparece, o Puao aparece, o pai e a mãe da Bulma aparece. A inventaram até uma irmã pra Bulma. Aquele guardinha espacial, que eu não lembro o nome. Mas esqueceu da Lunch. Certo, pessoal? Essas foram as 7 fatos do Dragon Ball Super. Espero que tenham gostado. Deixa o seu likezinho. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e os parceiros estão sempre nos comentários fixados. Se não estão, estão nos vídeos anteriores. Certo? Abraço.